Que sapatos você leva para sua viagem? Bonjour, eu me chamo Dario e junto comigo você descobre que a França é muito mais que excelentes vinhos, queijos e pães. Seja muito bem-vindo ao canal Longe do Brasil. Sapatos são itens muito importantes quando você planeja uma viagem. No meu caso, eu dou preferência por botas de caminhada. Elas me dão muita proteção e segurança. E apesar de parecerem pesadas, elas não são. E como eu tento viajar com o menos bagagem possível, eu disse eu tento. As botas são um item polivalente que vale muito a pena. Hoje eu vou mostrar para vocês a 4Class Trekking 100. A 4Class é uma marca da própria Decathlon. Se você não sabe, a Decathlon é uma marca francesa, mas que existe no mundo inteiro, mesmo no Brasil. Por aqui os franceses compram na Decathlon. E a loja normalmente tem um excelente custo-benefício para quem está iniciando em algum esporte, ou mesmo para quem já está em um nível intermediário. Essas botas estão comigo há um ano e meio. E ainda estão inteiras. E olha que eu uso bastante, mesmo quando está chovendo ou nevando. Claro, quando uma neve fraca. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que essas botas cruzaram a França comigo. Sempre que eu vou viajar, eu levo elas. Como eu já disse no vídeo, eu gosto delas porque elas realmente protegem muito bem os meus pés. Elas têm uma flexibilidade suficiente e são muito confortáveis no interior. O acabamento dela também é bem resistente e ela é muito bem aderente ao solo. O que é importante quando você está fazendo uma trilha. Ainda mais se você faz caminhadas por trilhas em florestas, em campo aberto ou mesmo trilha de terra. Aqui no card e na descrição eu vou deixar o link de alguns vídeos onde dá pra ver que eu estou usando essas botas. E são vídeos bem bacanas, vale a pena assistir. Bom, realmente muito, muito bonita essa cena. Acordar às 5h30 da manhã. Esse foi o nascer do sol no farol de Cabo Freel. E lindo, lindo, lindo. Agora a gente está tentando chegar até lá. E já que você está aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa o teu like. Assim você vai sempre ser avisado quando tiver novos vídeos. Vamos a algumas características técnicas desta bota. Ela é impermeável até mais ou menos uns 16km com água por aqui. Ela tem resistência a raios ultravioleta, excelente aderência ao solo, como eu falei. Os componentes do cabedal são muito resistentes, assim como os ganchos e os ilhosas. E o par pesa em torno de meio quilo, mas no pé não parece que tem esse peso, hein. E se você costuma fazer trekking ou hiking, eu acho que se fala hiking... Eu acho que é hiking se pronuncia. Em trilhas com dificuldade fácil, a média, elas vão te servir muito bem. Uma coisa importante é, antes de sair para longas caminhadas com suas botas, é fazer curtas saídas. Por quê? Assim, o seu pé e o sapato vão se adaptando na parte interna. Caso contrário, no meio de uma trilha longa, você com certeza vai ter problema com bolha nos pés. Então sim, é importante que antes de fazer longas caminhadas, você saia com ela para amaciar a bota. Ah, e eu gosto dela porque tem um visual muito bacana. Apesar do laranjinha que eu não gostei muito no início, depois eu acostumei. Ah, e se você gosta de tecnologia, teste de produtos, unboxing, reviews... Eu te convido também para dar uma olhada e se inscrever lá no meu outro canal, que se chama Longe do Brasil Tech. Eu lancei esse segundo canal esta semana, justamente para poder falar de coisas que normalmente não caberiam, entre aspas, aqui dentro do Longe do Brasil. Então, o Longe do Brasil Tech me dá a oportunidade de falar de coisas mais ligadas à minha área de trabalho, que é tecnologia. Ah, e como bônus, eu vou te mostrar um outro tipo de sapato que também é muito interessante. O Aqua Shoes Aquatic 120. Eles também estão comigo há praticamente um ano e meio. Quase ao mesmo tempo que as botas. Depois desse sapato, eu nunca mais usei chinelo quando eu tenho que caminhar lugares que tem pedra, que mesmo que eu tenha que fazer uma pequena trilha para chegar na água, eu vou com esse sapato. Eu não vou mais com chinelo. Só que é muito mais seguro. Aqui na França, é normal que você tenha que passar por lugares de pedra para chegar nas praias. Ou mesmo, muitas pedras nas praias. E também existem praias onde não existe areia, apenas pedregulhos. E para cachoeiras e rios, esse sapato também é muito útil. E no verão passado foram extremamente úteis, quando o Alex e eu passamos uma semana fazendo curso de catamarã lá na Bretanha. Se quiser ver o vídeo, o link vai estar no card e na descrição também. Ficou muito legal. Foram dois vídeos, se eu não me engano, do curso de catamarã. Eu fiz um resumão para vocês terem ideia de como é a prática do esporte a vela aqui na França. Mesmo se você estiver num barco, bote, caiaque, canoa, usa esse tipo de sapato. Eles vão te proteger muito mais do que você estiver com um pé descalço ou mesmo usando chinelos. É muito mais seguro. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o teu like e se inscreve aqui no canal. A gente se vê semana que vem. E aqui na tela eu vou deixar dois vídeos para você escolher continuar assistindo.